Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil. Muita gente perguntando, Franco, pra onde foi a Ari Borges? Aquela ótima volante, meia-campista, que defendeu o Palmeiras em 2022, 2021, campeã paulista 2022, Libertadores 2022 e Copa Paulista, Copa São Paulo de 2021. Pois bem, Ari Borges vai defender agora as cores do Racing Louisville dos Estados Unidos. Isso mesmo, a grande meia-campista volante que também defende a seleção brasileira, agora vai para os Estados Unidos. Ari Borges, desejamos a você boa sorte aí nessa temporada de 2023. Aquele abraço pra você.